Naquele estradão deserto, uma boiada descia Pras bandas do Araguaia, pra fazer a travessia O Capataz era um velho, de muita sabedoria As ordens eram severas, e a peonada obedecia O ponteiro moço novo, muito desembaraçado Mas era a primeira viagem que fazia nesses lados Não conhecia os tormentos do Araguaia famado Não sabia que as miranhas eram perigo danado Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro Enquanto as miranhas comem, temos que passar ligeiro Toque logo este boi velho, que vale pouco dinheiro Era um boi de asfa grande, já ruído pelos anos O coitado não sabia do seu destino tirano Sangrando por ferroadas, o Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas, e o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado A boiada foi nadando e saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens, tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado Um ponteiro revoltado, disse que barbaridade Sacrificar um boi velho, pra que esta crueldade Respondeu o boiadeiro, aprenda esta verdade Que Jesus também morreu, pra salvar a humanidade Naquele estrada, um deserto, uma boiada de sinta Naquele estrada, um deserto, uma boiada de sinta Amém. Amém. Amém.